Carro Mendez de volta a Blumenau porque eu estou na BR-470, na verdade eu estou no quilômetro 54, bem perto do treino da Mafisa. É Vale Gautoshopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Aqui no Vale Gautoshopping você encontra as melhores lojas com ofertas incríveis. É aberto de domingo a domingo. No Vale Gautoshopping tem praça de alimentação, espaço kids para garotada e tem também as melhores ofertas. Olha só a primeira loja, Carro Mendez na CarCast Veículos que preparou duas ofertas. A primeira, esta aqui é a Sporting GX2, é uma top motor 2.0, o ano é 2013. Esta vem com bancos em couro, mais kit multimídia, tem teto solar, emplacada 2017, de R$ 83.900 por R$ 78.900, eu disse. Só R$ 78.900, olha só a segunda oferta, Jetta 2.0, este é um TSI, ele é top dos top, o ano dele é 2011. Com apenas 70 mil quilômetros rodados, este vem com bancos em couro, mais teto solar, por R$ 57.900, eu disse, apenas R$ 57.900. Carro Mendez, agora na Detroit Multimarcas que preparou duas ofertas. A primeira, este Citroën Aircross 1.6 2014, este está maravilhoso, câmbio automático, este é um exclusivo e único dono, com 5 pneus novos. Isto mesmo, 5 pneus novos, por R$ 46.900, apenas R$ 46.900, segunda oferta da Detroit Multimarcas, esta aqui é a Sporting LX, câmbio automático 2014, com 40 mil quilômetros rodados. Está na garantia de fábrica, até 2019, por R$ 76.900, apenas R$ 76.900. Carro Mendez, agora na regata motos que preparou duas ofertas. A primeira, esta Honda CG 160 é uma Start, 0 quilômetro, por R$ 9.660, R$ 9.660. A segunda motocicleta, esta Honda Bros, 150 cilindradas, é uma ESD 2010, por R$ 6.950, apenas R$ 6.950. Carro Mendez, agora na Autoclass M Novos, que preparou duas ofertas. A primeira, este HB20 Sedan Comfort Plus 2015, este é câmbio automático, motor 1.6, por R$ 51.900, apenas R$ 51.900. A segunda oferta, esta Ford EcoSport Freestyle, é uma 1.6 2013, por R$ 51.900, apenas R$ 51.900. Carro Mendez, agora na Brasil Car Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, esta BMW 320, é uma 2.0, é uma Active Flex 2015. Esta é a mais top no mercado, com interior caramelo, por R$ 106.800, eu disse R$ 106.800. A segunda oferta, na Brasil Car Multimarcas, este Audi A3, é um Sport 1.8, é um TFSI. Ele é R$ 2.013, vai com ar-condicionado automático, mais Pedal Shift, por R$ 78.800, R$ 78.800. Carro Mendez, agora na Valmir Autos Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Palio Economy Flex, é um 1.0 2011, por R$ 23.900, apenas R$ 23.900. A segunda oferta, do Valmir Autos Multimarcas, este Peugeot 408, é um Grif, é um motor 2.0. O ano dele é 2012, este é com teto solar, mais bancos em couro, vai com GPS, tem xenon, por R$ 44.900, eu disse R$ 44.900. Carro Mendez, agora na Antunes Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Citroën C4, é um lounge 2.0 2014, este é câmbio automático, mais ar, direção, vidros e travas elétricas, por R$ 54.500, eu disse R$ 54.500. A segunda oferta, do Antunes Multimarcas, este Citroën C3 1.6, este é um exclusivo, R$ 2.012, por R$ 32.500, eu disse, apenas R$ 32.500. Agora, para fechar as ofertas, das lojas que fazem parte do Valigalto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Carro Mendez, na Nik Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Kia Cerato EX 1.6, este é um 2011, ar-condicionado, direção, vidros e travas elétricas, vem com airbag duplo, mais rodas 16, por R$ 38.000. R$ 38.000, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Ford Ka 1.0 2013, único dono, por R$ 26.000. Apenas R$ 26.000, então quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Vem para cá, vem para o Valigalto Shopping, em Blumenau. Afinal de contas, o Valigalto Shopping tem as melhores lojas, com ofertas incríveis, esperando por você! Vem para cá, vem para cá.